Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é o Alan Frutuoso e o sistema ataca violentamente às vésperas da manifestação para o dia próximo de setembro. Me perdoem a voz um pouco rouca, pequena irritaçãozinha na garganta, mas já está melhorando. Um dia de bastante intensidade nos ataques vindos do establishment para poder calar, para poder dobrar o presidente Jair Bolsonaro para que ele volte atrás no ato dia 7 de setembro. Porém, meus amigos, já saiu a resposta. O presidente Jair Bolsonaro não vai se dobrar às imposições feitas através do intermediador de Alexandre de Moraes. Vou contar tudo o que está acontecendo aqui para vocês agora. Não deixem verificar aí a inscrição, se você está inscrito no canal. E se você puder colaborar com a manifestação do dia 7 de setembro, ainda não conseguimos fechar. É decisivo para a gente poder fechar até quinta-feira a questão do drone, para a gente poder colocar em Copacabana e tirar uma visão de ponta a ponta para mostrar o tamanho da indignação popular. Se você puder ajudar, o link está na descrição do Pix, tem o QR Code aí na tela. E para quem não tem Pix, tem a conta corrente aí embaixo. O presidente Jair Bolsonaro foi procurado pelo ex-presidente, que é um agente de interlocução de Dória também com os chineses, enfim. Michel Temer tem feito esse trabalho para o MNDB e o PSDB, essa ala que quer ser uma alternativa à extrema-esquerda e ali a centro-esquerda. Ele ligou para o presidente Jair Bolsonaro a mando do Alexandre de Moraes. Ontem, semana passada, trazemos essa notícia aqui, que o Alexandre de Moraes usaria o Temer para poder tentar um diálogo, mostrando já uma forma de... demonstrando, não é que é tentar enganar o presidente, fingir que quer ali um diálogo, que é a harmonia, a harmonia entre os poderes. Isso aí é uma bobagem que existe, né? A harmonia entre os poderes têm que ser independentes, não harmoniosos. O Temer ligou e o ato do dia 7 seria uma demonstração importante de que o presidente Jair Bolsonaro iria se dobrar ao diálogo. O presidente avisou que vai manter a sua ida ao ato em São Paulo, tanto em Brasília e também vai fazer críticas públicas aos absurdos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não vai voltar atrás. O presidente vai manter a sua palavra. E, além disso, entendo o posto isso, o Alexandre de Moraes dar duas decisões hoje que vão completamente contra a essa possível harmonia, né? Que seria... Essa harmonia, na verdade, só é possível se o STF voltasse a andar dentro da ordem constitucional. Ele, agora há pouco, manteve a prisão do Roberto Jefferson e mandou prender o deputado Daniel Silveira. Aí você vai falar, pô, mas já tá preso. Aí, mandou prender de novo. Mandou prender o cara que já tá preso. Vou dizer o motivo, né? Ele considera que o Daniel Silveira tentou fugir do país a partir do momento em que ele se apresentou a embaixadas como preso político, pedindo asilo. Desta forma, ele demonstra que ainda está... É interessante essa decisão, né, do Alexandre de Moraes. Ele demonstra que o comportamento de desprezo para com o Supremo Tribunal Federal se mantém. Aí é muito curioso, né, porque você vê que a prisão é quase como uma prisão pra punir um crime. É um castigo. Você quer dobrar. Quando você coloca o seu filho de castigo, né, pra ele compreender que a sua atitude, né, que ele desobedeceu o pai e a mãe, né, tá incorreta. É desta forma que eles querem tratar o Daniel Silveira a partir do momento em que a decisão mostra que ele ainda mantém as suas considerações de desprezo para com esses atos do Supremo Tribunal Federal. Então, mostra que realmente não é pela lei. a coisa, né, e o Roberto Jefferson é mais grave ainda, né, mas tudo isso é uma gravidade absurda. O Roberto Jefferson, ele está muito doente, ele está com um quadro infeccioso, e mesmo assim o Alexandre de Moraes disse que não considera, não diz não haver provas de que ele está doente. Sendo que ele foi levado para o UPA, né, pediu para que fosse levado ao hospital para o tratamento adequado. Vimos o que aconteceu com Oswaldo Ostaco, né, entrou na cadeia, andando, saiu de cadeira de rodas. E agora temos mais esse fato. O Roberto Jefferson pode morrer. O próprio Eduardo Bolsonaro colocou agora nas redes sociais isso, né, a Cristiane Brasil, filha dele também, alertando para a possibilidade de morte do Roberto Jefferson. Aí vão ter pessoas que naturalmente, aqui não é uma acusação ao Supremo, mas vão considerar isso uma espécie de queima de arquivo. a partir do momento que você tem um deputado que diz ter informações sobre práticas incorretas, né, de componentes da corte, e de repente essa mesma corte age de maneira tão virulenta, né, contra ele, impedindo um direito que está aí dentro do Código Penal, que é para ele poder, pelo menos, se tratar. Isso foi concedido a pessoas de caráter abominável aqui no Brasil, né. Vamos lembrar que o João de Deus teve direito de prisão homiciliar. Aquele João de Deus que o ministro Barroso gostava tanto. Tivemos também o Carlos Bolsonaro, aí também tendo seu sigilo bancário quebrado. Foi mais um ataque à família do presidente. O Ministério Público do Rio de Janeiro, né, que age de maneira enviesada, vai lá e quebra o sigilo do vereador Carlos Bolsonaro. Eles sabem muito bem, como o presidente já falou, né, que atingir a família é muito mais fácil você criar uma narrativa. Eles estão acusando o Carlos Bolsonaro de ter funcionários fantasma. Aí, meu amigo, bom, você joga a manchete, joga na Globo, Jornal Nacional, fica batendo que ele tem funcionário fantasma, quebra sigilo, apura, julga, descobre que não tem funcionário fantasma nenhum, mas aí a narrativa já ficou. É igual ficaram fazendo com o negócio de Queiroz. Queiroz, cadê o Queiroz, né? O que importa são as narrativas, as quebras de reputação. É isso que eles estão, é isso que é jogado, né, nesse jogo perfeito da esquerda. Então, não faltam motivos para o presidente Jair Bolsonaro tomar uma ação para levar o Brasil de volta, né, à constitucionalidade, a levar o Brasil para dentro das quatro linhas da Constituição. Porque do jeito que está, está uma bagunça. Deputado preso, canais censurados, presidente de partido político que foi para o lado conservador, mudou o seu estatuto para atender à pauta conservadora. E há a possibilidade real de empregar, de integrar o presidente da República, para ele ser candidato. Vão lá e prendem o presidente do partido. Vale lembrar que o presidente, toda vez que ele se aproxima de um partido, foi assim com o patriota. Não, primeiro, mandaram fazer busca e apreensão em que ele estava coletando assinaturas para o Aliança, que era o partido do presidente. Foram coletadas milhões de assinaturas para o Aliança pelo Brasil e ninguém sabe o que aconteceu com essas assinaturas. Como é que está esse processo aí? Isso viabilizou o partido do presidente. O presidente chega até o patriota, para o patriota ser a legenda do presidente na eleição. Vão lá, impedem o Barroso, o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, retira o presidente do patriota do cargo, dessa forma inviabilizando ainda o presidente. Porque o outro cara que entrou na presidência do patriota não queria o presidente Jair Bolsonaro lá. Então eles derrubam o cara que ia dar a legenda e colocam o outro, impedindo que o presidente vá para esse partido. O PTB já fez vários convites públicos ao presidente Jair Bolsonaro para ele ir ao partido. Eles, dessa forma, brigar e dar o comando do partido para o presidente Jair Bolsonaro. Quando isso está prestes a acontecer, vão lá e prendem o Roberto Jeffs. Afinal, o Roberto Jeffs tem feito críticas ao Supremo Tribunal Federal desde o ano passado. só agora prenderam porque viram como presidente Jair Bolsonaro e iriam para o partido? É uma dúvida, é uma pergunta, não sei. Porque o que mudou das críticas do Roberto Jeffs daquela época para agora? Ele continua fazendo críticas duras, da mesma forma que ele fazia no passado. Mas agora essas críticas mereceram uma prisão. fatos curiosos aí. Inclusive, o público médico, aquele não politizado, pode muito facilmente ver que o presidente está indo para o partido e o cara está preso. Ele não vai querer saber se o cara está preso porque é bandido. Ele pode achar que o cara é um corrupto qualquer. O presidente está se associando com o corrupto. De fato, foi no passado, mas pagou a pena. Então, você vê que o jogo de narrativas é tudo feito para poder inviabilizar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. O erro de percurso, eles tiraram a esquerda, extrema esquerda, tudo esquerda ali, tiraram a extrema esquerda, o Lula e a Dilma, daquele comando e acharam que iriam lotear PSDB, PT e DEM. Acharam que iam mandar no país. Fizeram isso a determinado momento com o Rodrigo Maia e Michel Temer. E quando eles veem que não conseguem a eleição, que eles são um lixo, o Alckmin fica atrás de Cabo Taciolo da vida, simplesmente eles precisam reorganizar esse tabuleiro. O Alexandre de Moraes, ele foi do PSDB. Ele foi secretário de governo do PSDB. Então, você vê que há o PSDB tentando reorganizar. Porque eles sabem que o PSDB, o DEM, o MDB, não tem a menor chance na eleição. Eles sabem que se ficar Lula e Bolsonaro, eles não têm a menor possibilidade de ser essa terceira via que eles querem criar. Então, o que eles estão fazendo é tirar esse player, tirar o Bolsonaro do jogo, tentar tirar, né? Que aí o povo teria uma opção, a terceira via, um Dória da vida, para poder impedir os extremismos bolivarianos do PT. No fim, é isso aí. Essa é a realidade. Por isso, dia 7 de setembro, vamos para as ruas para impedir esse curso. Impedir, não. Quem tem que impedir é o presidente. Ele tem os meios para isso. Mas nós vamos lá referendar e consolidar essa ação do presidente Jair Bolsonaro, que deve ser dentro da Constituição, dentro da legalidade. Ainda é democrático se manifestar, apesar de alguns dizerem que existem manifestações antidemocráticas. Sabe-se lá o que isso significa. Aqui foi o Alain Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. O que você quiser não compartilhar? Fica difícil a gente chegar a outras pessoas através dessa mensagem. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí